Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês uma que fala É... Tô bem pretinha, né? Gente do céu, fritei no sol, fritei, me... Eu vou... Como eu tô bem reumada, minha pele tá quase pra descascar, sabe? Então eu vou passar esse creme aqui, dá um midi, tá? É... Ele ficava na minha necessária, por isso que ele tá bem sujo E como vocês viram no vídeo do vlog, é... De Natal A minha necessária abriu, aí ficou todo cagado, meu hidratante Mas ele é muito bom, vou passar um pouquinho Porque eu não sou muito chegada Vou pegar o espelho Então, gente, já começo adiantando que... Infelizmente não vai ter vlog do ano novo Por quê? Resumindo, é... Eu e o Felipe, a gente foi assim A gente foi com a galera, né? É... Só que a gente não conhecia o pessoal e tal E nem a casa e nem nada A gente foi... Na verdade, o nosso intuito de descer pra praia Foi pra ir pro baile da plataforma Por isso que a gente ficou empolgado Quando a gente ficou... Quando chamaram a gente, né? Que foi uma menina que me chamou, uma amiga minha Que me chamou, tal E aí... Ela falou Ah, é mongaguá, tal É perto da plataforma, não sei o quê E aí, beleza E a gente pegou e desceu Só que quando chegou lá, gente Eu e o Felipe, a gente não simpatizou muito com o pessoal O pessoal não simpatizou muito com a gente E aí eu não fiquei à vontade pra gravar Então por isso que eu acabei não gravando Aí eu pensei Ah, vou fazer um... Arrume-se comigo, né? E aí eu gravo um pouquinho do baile e tal Só que... É... O que já aconteceu? Na casa, ela não era nada iluminada Era super escuro Tipo, tanto é que pra mim maquiar foi uma dificuldade, sabe? E ainda o telhado dela era tipo de telha Então, mano, tava foda Não dava pra gravar, gente Sério Eu fiquei meio pá Até falei, nossa, que merda, né? Mas não deu pra gravar vlog E também... Tipo, o pessoal lá Nem muito pá, sabe, gente? Várias... Tipo... Ah, não quero nem ficar entrando em detalhes Mas, tipo, o pessoal tá muito com a nossa cara Tá tratando nós, tipo, com uma indiferença, sabe? Mas tudo bem É... Bom, eu vou passar um corretivo agora Eu tô super queimada Eu vou passar esse aqui Geralmente eu uso esse Que é o... Beige 3 Ai, mudou Nossa, nem sabia, gente Geralmente eu uso esse Que é o Beige 3 Só que eu vou usar o L4 É que esse aqui eu comprei faz pouco tempo Eu acho que por isso Mas esse... O que eu usava era o L3 Ah, eu queria conversar com vocês É... Virou o ano, né? Tal Inclusive Espero que a virada de ano de vocês Tenha sido maravilhosa Que esse ano seja top Pra todas nós E tipo assim, gente Esse ano aí, ó Eu quero muito Muito, muito mesmo Focar no canal Eu sei que todo ano eu falo isso, né? Mas dessa vez Eu quero, tipo, mano Focar mesmo Tanto é que Eu já quero ver com vocês O que vocês acham De gravar aqui Vai melhorar esse negócio Atrás Calma Como vocês sabem Eu me mudei Faz pouco tempo Então não tem muita coisa Como eu fui viajar Agora que eu vou Focar mesmo Na casa e tal E assim, gente É... Já me digam o que vocês acham Porque aqui Tá a minha penteadeira Aqui embaixo Tipo, vocês tão apoiados No negócio O que vocês acham Desse cenário e tal Desse cenário Desse fundo Da iluminação De tudo Se tá bom Se não tá Que aí eu vou Tentando nos próximos vídeos E tal Acho que é no meu aniversário também Ai, eu tô tentando Uma coisa pra falar Eu fiquei super chateada Quando eu gravei vlog do ano novo Mas é porque Eu não tava me sentindo À vontade com o pessoal Sabe? E... Eu achei que ia ser Totalmente diferente Mas quando chegou lá Foi desse jeito E já foi E tudo bem, né? Paciência Usar o meu... O meu lip tint Na bochecha Eu sempre uso, né? Acho que todo mundo usa Assim Fala sério Eu tô de férias Do serviço Também Sobre metas Gente Eu quero poder Como eu já terminei Meus estudos Eu quero Sei lá Ver alguma faculdade Eu Pretendo fazer Publicidade de propaganda Só que Numa conversa Assim com a minha mãe Nossa, gente Eu tô esquecendo De me maquiar Tô só conversando Numa conversa Com a minha mãe Ela falou Filha, por que você não faz RH Ou... Ou administração Que já é tipo Sua área Eu sou tipo Analista administrativo Então no caso Eu tenho Várias... Várias... Eu trabalho em várias áreas Vamos dizer assim Tipo eu faço a parte O departamento de compras É só eu Então eu compro suprimento Eu que faço cotação Eu que lanço Pro financeiro E eu que faço relatório Eu que faço atualização Eu que negocio O pagamento Eu que negocio O faturamento Eu que negocio Essas bagulhas E eu também faço Emito nota Pros nossos clientes Então tipo Eu emito nota de serviço Tem cliente que faz Nota de vendas Então é tudo Voltando a ADN Sabe? Quem trabalha com isso Vai me entender Gente, eu não sei Eu não vou passar pó Porque o único pó Que eu tenho no momento É aquele amarelo E eu não vou passar ele Porque eu não quero Não quero passar Então Vou passar o iluminador aqui Aí numa conversa Com a minha mãe Ela falou Aí tipo Eu falei Ah, eu não queria fazer ADN Mas tipo É que Fazer publicidade De propaganda É uma coisa Que tipo Eu gostei muito Sabe? Porque Onde eu trabalho É uma empresa De comunicação visual Então tipo É uma coisa Que eu gostei muito Sabe? Marketing Essas coisas Eu acho super legal Estratégia Sabe? Mas eu gosto Do que eu faço Eu não vou mentir Eu gosto Só que É muito É muito É uma coisa Muito sistemática Sabe? E eu queria Um pouco fugir disso Desse negócio De sistema E tal Olha gente Esse iluminador Ele é da Ennodei Tô mostrando Esse aqui Gente Veio pra mim Meu ainda tá um cocô Esse aqui Veio pra mim Na Glambox Dei um monte De coisa Ó Inclusive Dei um monte De coisa Que veio até Numa caixa Assim É Eu não vou conseguir Que nem uma menina Comentou assim Ela mostra As Glambox Que vai chegar Só que eu Não assino mais Eu assinei por um ano Já se passou um ano Acredito Passou um pouco Mais de iluminador Que não faz mal Coisa de minha sobrancelha Agora Eu vou usar Esse lápis aqui Que também veio Na Glambox É da Hintz Cosmetics Essa marca aqui Lógico que não vai focar Se é universal mesmo E aí eu vou passar Aqui na minha sobrancelha Minha sobrancelha Ela tá feitinha Até Gente Me contem Nossa Disparso muito rápido Né Então Mas eu quero ver Alguma faculdade Ou então Algum curso Sabe Quero focar Bastante em mim Assim E Esse ano Eu não tô pensando Em viajar muito Ano passado Eu até que viajei Bastante Mas esse ano Eu não tô pensando Em viajar muito Tô Querendo Tipo Guardar um dinheiro E tal Deixar as viagens Pra 2021 Já Já é Fevereiro Meu aniversário Tô Dezenove Ano Gente Eu comecei Esse canal Com Dezesseis Lápis Lulador Pra sobrancelha Sendo bem Sincera com vocês Olhando Youtube Hoje em dia Eu acho que Tipo Eu não me encaixo Nos vídeos Sabe De tipo Ai Vídeo de É Por exemplo Sabe Nos vídeos De tipo Provando comidas Piores pratos Do iFood Melhores pratos Do iFood Sabe Essas paradas Assim que tá Na moda Eu acho que eu não me encaixo Eu gosto de vídeo Tipo É A moda antiga Vamos dizer Assim De tipo Eu queria muito fazer Aquele quadro Que bem antigamente O pessoal fazia Por exemplo 20 coisas Pra fazer Antes dos 20 Que nem o da Flávia Carina Então É Acho legal Sabe Uns Login As coisas Mas tipo Realidade mesmo Maquiagem Eu Não manjo Muito De fazer Tipo As maquiagens Hoje em dia Sabe Se você me desse Uma paleta 3D Pra não desenrolar Aquele côncavo Aí eu ia saber fazer Mas Porque hoje em dia Eu tipo Não vejo mais Vídeo de tutorial Por exemplo Sabe Esse mesmo lápis Eu vou passar Na linha d'água Então Hoje em dia Eu não vejo Muito vídeo De tutorial Então Tipo Eu fico Meio que Perdida Sabe Tem muitos Challenge Também Aquele negócio Então Eu gosto De fazer Vídeo Tipo De comprinhas De vlog De tipo Coisas Bem antigão Mesmo Sabe Porque é o que Eu curto Assistir De vlog Tipo Mostrando Cozinhando Alguma coisa Então tipo Eu indo No shopping Ou estou Na escola Estou No meu trabalho Sabe Tipo Bem ideal Mesmo E aí Eu não sei Se vocês gostam Eu queria saber Tipo Se vocês tem Alguma ideia Também Para me dar E o que Vocês acham De tudo isso E se vocês gostam Desse novo Youtube Há quanto tempo Vocês veem vídeos Quero muito conversar Com vocês Tipo Saber o que Vocês acham Que vocês querem Também Para o canal Porque Eu gosto De Eu gosto Dessas coisas Eu gosto De assistir Essas coisas Mas eu quero Saber de vocês O que vocês gostam De assistir O que vocês Curtem E tal De rímel Eu vou usar Esse aqui De sempre É o The Explosion Da Jasmine A cor Do iluminador É o Summer Eu tenho Também O Terracota Olha como ele é Ele é mais escuro E o Terracota 2 Que tem mais Brilho Mas o Meu preferido É esse Summer Passar o rímel Ah Esse espelho Aqui Que eu estou usando Ele Ele foi R$10 Numa lojinha Que eu sempre Deixa eu fazer Essa Para dar reflexo Numa lojinha De Lá da Lapa Quem for de São Paulo Recomendo muito Vocês vão lá Eu já falei Dessa loja Ela fica Na Clemente Alvarez Na rua Clemente Alvarez Do lado da Sumire Praticamente É uma loja Que tudo é R$10 Eu comprei A minha saída De praia lá E é uma bonita Tipo R$10 Eu paguei Eu comprei esse espelho R$10 Tipo Lá tem umas coisas Que valem super a pena Então Eu super Recomendo Outra coisa É Eu estou percebendo Que os dias Que eu estou postando O vídeo Não está muito legal Eu posto de terça Ou de sábado Eu estou percebendo Que não está Tipo Não está fluindo muito bem Eu queria saber Qual o dia Que vocês preferem Vamos jogar Um vídeo por semana Porque dois Eu acho que eu não dou conta Eu não sei Mas vamos Deixar um fixo Por semana E aí vocês me falam O dia que vocês preferem E aí eu posto no dia Porque Acho que de terça e sábado Não está ficando um dia Muito legal Não sei né Me digam Esse rímel Ele está ficando velho Ele está começando a gringar tudo Pior que eu gostava De rímel Velho Mas esse aqui Ele está empelotando muito Sabe os cílios Eu não estou curtindo muito não E aí eu queria passar um blush Na verdade é um iluminador Mas ele é super escuro Então eu uso ele como blush Ele dá Contém um grama Gente Ainda existe Contém um grama Nem sei É o mineral Contém um grama Me cup Mineral iluminador É o summer cintilante Ai só tem a agonia Desse barulhinho Que ele faz Ó Ele é muito lindo Eu gosto muito dele Gosto de passar Com o mesmo pincelzinho Eu amei esse pincel Gente Eu paguei R$6,50 Ganho ele E mais um Acho que eu Ah eu mostrei No vlog Eu ele e esse aqui Numa loja de bijuteria Lá na 12 Bem no finalzinho Ah Deixar mais Coisadinho Sabe Só um pouquinho Mais de lip tint Na boca Queria muita indicação De lip tint Porque esse aqui Da DNA Ele sai Eu queria um Que não saísse Que duresse mais tempo Porque esse aqui Ó Eu já tive que passar de novo Só pra dar um oi mesmo Aqui no YouTube Pra vocês E pra falar que Eu tô super feliz O canal tá crescendo Já a gente é 51 mil E esse ano Eu vou me esforçar muito Pra gente bater 100 mil Sério Eu vou me esforçar Pra cacete E eu espero que vocês Continuem me acompanhando E me entendam também Acho que o fato de Eu não levar O YouTube Como tipo Um trabalho Tipo Sabe Acaba me atrapalhando um pouco Porque Quando eu não tô bem Eu não gravo Então tipo Esse ano eu vou me policiar bastante Vou colocar vocês Em primeiro lugar Porque Eu sei que muitas meninas Gostam dos meus vídeos E tipo Eu recebo muitas mensagens Do tipo Ai quando eu tô triste Eu vou lá e vejo seus vídeos E tipo Isso me alegra Isso me deixa mais feliz Então Por essas pessoas Tipo Eu quero poder Ser mais presente aqui Tá Então é isso Eu desejo pra vocês Tudo de bom E de mais maravilhoso E Semana que vem Tem vídeo novo Tá Comentem aí já O dia que vocês preferem E comentem Sugestões de vídeo Que eu faço E sigam no Instagram Que eu vou deixar aqui embaixo Tá bom Segue lá Que vira e mexe Eu posto uma foto Aparece lá nos stories Então é isso Beijo E é nóis E até o próximo Tchau 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 Tchau